É com indignação que venho a esta tribuna falar a respeito da portaria 1129 barra 2017 do Ministério do Trabalho. É um absurdo o que nós vimos nesta portaria baixada pelo ministro. Nós sabemos e temos a certeza que a questão do trabalho escravo tem quatro aspectos, senhor presidente. Primeiro o trabalho forçado, depois a servidão por dívida, as condições degradantes e as jornadas exaustivas. O que faz agora o ministro do trabalho? Ele diz o seguinte, que é possível ter, a única coisa que ele deixou foi o seguinte, as condições degradantes por consentimento poderá ser usada. Ora, quem vai consentir que tenha, na verdade, condições degradantes na prestação do seu trabalho, vai autorizar? Isso é escravidão. É escravidão, senhor presidente, porque a portaria, ela tira totalmente aquilo que o trabalhador ou trabalhadora conquistou até então. Isso é para atender o que nós chamamos a economia financeira dos ruralistas que não têm piedade com seus trabalhadores e trabalhadoras e vão imputar as crianças, principalmente, que têm um trabalho escravo. Mas nós estaremos aqui não só denunciando, mas fazendo uma grande mobilização nacional a partir do encontro que está acontecendo no Congresso em Brasília em defesa da criança e do adolescente. Senhor presidente, peço registro e divulgação. Na voz do Brasil, deputado. Valmir Assunção, um minuto.